Amado e odiado, Karl Marx, o grande filósofo do comunismo, é um dos pensadores mais estudados dos últimos dois séculos. Mas uma parte pouco conhecida da sua história é a vida e o destino trágico das suas três filhas, Jenny, Laura e Eleanor. Eu sou Adriano Brito, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou falar sobre a história delas. Em comum, as três terminaram suas vidas de forma trágica. Uma cometeu suicídio, a outra morreu de câncer após ter uma vida difícil, e a outra, em um caso que nunca foi explicado direito, também teria se matado. Mas antes de falar delas, vou explicar um pouco o contexto de como elas cresceram. Marx e sua mulher, Jenny, tiveram sete filhos, mas apenas Jenny, que recebeu o mesmo nome da mãe, Laura e Eleanor chegaram à vida adulta. Algo que não era incomum nas famílias do século XIX, diante dos problemas sanitários e de tantas doenças ainda sem tratamento. Victor Kirnan, que foi professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, escreveu em um artigo de 1982 que Marx teria dito que, se pudesse começar de novo, teria escolhido a mesma vida, mas não teria se casado. O motivo, sua mulher sofria demais e vivia angustiada por ver as suas filhas expostas ao mesmo destino. As mudanças de endereço foram uma constante. Jenny, a filha mais velha, nasceu em Paris em um momento muito difícil para a família, porque pouco tempo depois eles foram expulsos de lá. Laura nasceu em Bruxelas, onde eles foram perseguidos pela polícia. Marx precisou penhorar o próprio casaco para ter algum dinheiro, como conta o professor Juan Manuel Araguez, da Universidade de Zaragoza, na Espanha. E por falar em pobreza, houve um momento em que a família viveu de forma bem angustiante. Segundo Araguez, quando morou em Londres, o casal não teve dinheiro nem para comprar o caixão após a morte de um dos filhos. Ele conta que Jenny, desesperada, pediu dinheiro a uma vizinha francesa para poder enterrar o filho. Mas depois desses anos difíceis, a vida financeira da família melhorou, graças em grande parte à ajuda do amigo e parceiro político de Marx, o filósofo Friedrich Engels. Marx e Jenny queriam que suas filhas fossem financeiramente dependentes e educadas, e não gostaram muito de ver com quem as duas filhas mais velhas acabaram se casando, homens que eram do mesmo meio do pai. Segundo o professor britânico David Leopold, que escreveu o livro Jovem Marx, existem poucos relatos da vida doméstica da família. Mas a impressão que eles deixam é que Marx foi um pai muito dedicado e próximo das filhas. Um exemplo é que pessoas que visitaram a casa deles diziam lembrar de ver as meninas, ainda crianças, brincando de cavalinho com o pai. O que coloca em contraste essa infância feliz e as tragédias das vidas adultas delas. Jenny, a mais velha, era a filha favorita dele, segundo alguns autores. Ela nasceu em 1844 e teve uma saúde frágil na infância. Em 1872, se casou com o ativista francês Charles Longuet. Como seus pais, o casal enfrentou problemas financeiros, mas acabou se estabilizando. Mas a vida de Jenny foi marcada por doenças e pela morte de dois de seus seis filhos quando eles eram pequenos. Segundo Saul Padover, autor do livro Karl Marx, uma biografia íntima, em setembro de 1882, Jenny deu à luz sua única filha. Quatro meses depois, aos 38 anos, ela morreria de câncer na bexiga na França, onde vivia com a família. Karl Marx estava muito doente em Londres e não pôde viajar para o funeral. Dois meses depois, ele também morreu. Seu estado de saúde já era delicado e piorou com a morte, em dezembro de 1881, e sua grande referência, sua esposa. Um ano depois, ele perdeu a filha Jenny. Laura, a filha do meio, viveu mais, mas teve um fim trágico. Ela era casada com o escritor e revolucionário Paul Lafargue havia 40 anos. A vida do casal foi muito marcada pela morte de seus três filhos, ainda muito novos. Em 25 de novembro de 1911, Laura e Paul foram passear em Paris. Eles foram ao cinema, compraram doce numa doceria, caminharam e, ao voltar para casa, tomaram veneno. Antes de entrar no quarto onde se mataram, os dois deixaram comida e água para o cachorro deles, Nino. Ela tinha 66 anos, e ele 69. Acredita-se que eles tenham decidido acabar com suas vidas muito tempo antes, aparentemente com medo de uma velhice ilimitante. A morte do casal gerou uma enorme comoção no movimento trabalhista, do qual eram duas referências. O funeral deles em Paris virou uma manifestação política com a presença de nomes como Vladimir Lenin, que anos mais tarde participaria da Revolução Russa de 1917 e se tornaria o primeiro líder soviético. Por fim, vamos falar da filha caçula de Marx. Eleanor teve uma morte trágica e misteriosa. Em 31 de março de 1898, ela teria subido ao quarto, tomado uma dose de veneno e ido dormir, e deixou um bilhete dizendo o seguinte. Querido, muito em breve tudo terminará. Minha última palavra para você é a mesma que eu disse durante todos esses anos longos e tristes. Amor. O destinatário da mensagem era um cientista revolucionário chamado Edward Aveling, por quem ela se apaixonou depois da morte do pai. Eles tiveram um relacionamento por mais de dez anos, mas ele trocou Eleanor por uma jovem atriz, com quem se casou. Isso teria sido um golpe duro para ela. Segundo autores, Eleanor foi vítima por anos de mentiras e falsas promessas sobre casamento e filhos. Faith Evans, tradutora de um livro sobre Cartas, das filhas de Marx, disse em um artigo ao jornal britânico The Independent que, naquele dia, Aveline voltou a casa dela no subúrbio de Londres, provavelmente para extroque dinheiro. É impossível dizer com precisão o que aconteceu naquela quinta-feira, mas Eleanor pediu à sua empregada que fosse a farmácia com o papel dentro de um envelope. Segundo a escritora Rachel Holmes, que escreveu um livro sobre a vida de Eleanor, o bilhete dizia Por favor, entregaram ao portador cloroformo e uma pequena quantidade de ácido prússico para cachorro. A empregada voltou com o pacote e o entregou à filha de Marx. Ela tinha 43 anos. Mas agora vou falar do papel que elas tiveram na obra do pai e no movimento comunista. As quatro, mulher e filhas, tiveram um papel importante no trabalho de Marx. O professor Juan Manuel Araguês conta que a mulher do filósofo parecia ser a única pessoa capaz de entender a letra dele, mas que além de limpar com o cuidado os manuscritos do marido, ela também foi escritora e pensadora política. As filhas coletavam informações e traduziam as obras do pai, que ele escreveu principalmente ao alemão. Mas não só isso. A filha mais velha, Jenny, escreveu vários artigos do jornal para denunciar os maus-tratos de presos políticos irlandeses pelas forças britânicas, que dominavam a Irlanda. Ela também publicou textos na Impressa Socialista e apoiou refugiados que foram perseguidos após a Comuna de Paris, um movimento revolucionário que governou a capital francesa por dois meses. O marido dela, aliás, foi uma das figuras principais desse grupo. Já Laura não apenas traduziu o trabalho do pai para o francês. O marido dela, Lafargue, nascido em Cuba, também era um líder revolucionário na Comuna de Paris. Quando eles foram derrotados, o casal fugiu para os Pirineus e depois para a Espanha, onde tiveram um papel fundamental na criação do Partido Socialista dos Trabalhadores. Autores dizem que as ideias políticas de Laura eram as mais próximas de Marx. O próprio Engels teria ficado impressionado ao se corresponder com ela após a morte do pai. E Eleanor foi uma pioneira do feminismo marxista, tornando-se uma líder social que trabalhou para estabelecer os primeiros sindicatos de mulheres. Segundo a escritora Rachel Holmes, disse à BBC, ela entendeu o que estava acontecendo nos sindicatos e se perguntou como as mulheres estão participando. Ela se concentrou em entender como a estrutura econômica era construída sob uma divisão de papéis em que os salários mais baixos eram para as mulheres. Ela falou sobre cuidar dos filhos das mães trabalhadoras, sobre educação obrigatória e não só de reformas, mas de mudanças estruturais. Além de promover os direitos das mulheres no local de trabalho, também colocou questões de saúde que as afetavam na agenda pública. Um dos slogans que ela defendia era a implementação da jornada de 8 horas por dia para trabalhadores do Reino Unido e na Europa. Algo que o Brasil só foi fazer em 1932, olha só. Eu fico por aqui, e você? Conta aqui nos comentários sobre quais personagens históricos você gostaria de saber mais. Até a próxima!